Ela quer vir com a amiga, me chamar de niga, quer meu drip e falar que é minha fã Ela bate tipo gringa, eu menopolo e sabe só foto no meu Instagram Te achei malgata, não consigo disfarçar, quando você passa, meu coração balança Quando você dança, na loucude MD, só eu e você pra enjureirê Tem a sina bag, pra nós dois se esquecer do que temos que fazer Só vamo tirar o lazer, só vamo tirar o lazer, só vamo tirar o lazer Eu tô ficando louco, dia que é água de coco, aceitar meu convite, vamo viajar pra nós dois ficar louco Leva a boca que eu levo o bordo, eu tô ficando louco, dia que é água de coco Aceitar meu convite, vamo viajar pra nós dois ficar louco, leva a boca que eu levo o bordo, eu não sei Se eu vou de Lacoste, eu pardo na polô, se eu vou de Gucci, elas vêm Toda de Louisville, colocou no da bolsa, combina com o pote Vou chutar de Nike no pé, Juliette tampando a visão Cansei de usar jacaré hoje no baile, sós o Louis Vuitton Meu guarda-roupa, dedo de cabana, que veio da França, que eu mando exportar Tá com rapa, me pressiona a gatona, quando ela veio se aproximar Falei pra não se apaixonar, tu foi presa, faço coração O deixa foi tu se jogar, quando eu vi o neguinho passar de foguetão É o Lacoste, foi foguetão da NASA, que oi, tem uma lona quebrada As manidas tá tudo oriçada, quando eu vi o motor preso